Fala galera, estamos aqui para mais vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou trazendo um vídeo bem rapidinho para vocês. Vou ensinar para vocês como fazer a macumba para transformar os monstros em índios a quem me ouve. Ainda não é o meu vídeo completo explicando. Eu vou explicar no próximo vídeo todas as profissões deles, como dar a profissão deles, tirar a profissão deles. E essas coisas, colocar armadura e tal. E vou ensinar no próximo vídeo. Isso é só para quem tem dúvida de como transformar eles. Eles vão ser atraídos por um negócio cheio da carne, eles vão aproximar e você já deve estar vendo aí. Então continue com o vídeo e veja até o final. Você vai ver uma coisa bem estranha aí, que é muito estranha. Eu fiquei curioso, o que é que eu teria se eu estivesse aqui? Então, foi. Eu vou ensinar no próximo vídeo. Eu vou ensinar no próximo vídeo. Eu vou ensinar no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.